Para gerar resultado no Facebook, nós temos do zero quem é o seu público-alvo. Lembrando que eu falei na segunda-feira, assiste a primeira aula lá, que vai sair do ar. Pesquisa com o seu público. Pronto, esse é o primeiro. Esse é o público, seus clientes, né? O nosso segundo é como me comunicar com o meu público. Então isso aqui é o quê? Comunicação persuasiva, fonte de informação, quem é o seu cliente. Você tem que saber se comunicar com o seu cliente. O terceiro é descobrir quem são os seus concorrentes. Ou pessoas que vendem produtos parecidos com o seu. E pegar alguns insights. E como superam suas ofertas. Como superam suas ofertas. Lembre-se, você precisa ser o melhor. Por quê? Por quê, Tesma? Por que isso acontece? Cara, o seu concorrente não é bobo. Ele vai focar no mesmo público que você. O seu possível cliente vai ser impactado por você e pelo seu concorrente. Você precisa ser mais chamativo. Você precisa ter a melhor oferta. A melhor promessa. Aí você precisa construir uma landing page. Que eu já falei anteriormente. Para anunciar. Se você não tem site e está investindo muito pouco. Você pode enviar mensagem no Instagram. Mandar para o seu perfil do Instagram. Você pode... Enfim. Mas aqui eu estou falando de venda. E venda seria ótimo com uma landing page. E pegar leads também. O outro passo é criar uma conta no Facebook Ads. Tá bom? Só colocar lá. Como criar uma conta no Facebook Ads no Google. Já vai sair... Criar um gerenciador lá para você. É simples. Depois, definir as suas metas. Falei na primeira aula. Não vou repetir. Volta lá para a primeira aula e assista. CP, CPA e quantidade. E o sétimo é o quê? Instalar o Pixel do Facebook. Por quê? O Pixel do Facebook vai ser a maneira como você vai otimizar... Suas campanhas. E pegar e construir novos públicos. Ou seja, se você não instalar o Pixel do Facebook corretamente. A sua campanha já entra 50%. O Pixel você instala no seu site. Você pede para o programador instalar alguém. É bem fácil também instalar. Você consegue fazer isso aí. Tá bom? O nosso oitavo. E aí você vai começar a criar sua primeira campanha no Facebook. E é o que nós vamos fazer agora. E no final, nós vamos para a otimização de campanha.